Fala galera, vamos mundializar com vocês e vamos com mais Dragon Age Origins, agora com a Winnie no grupo Eu estava aqui pensando se eu ia ou não ajeitar as táticas dela, mas como eu não pretendo manter ela no grupo A menos que seja necessário, eu não vou ajeitar mais nada não Ela já está com as táticas de suporte prontas, então ela se vira com as táticas de suporte que ela tem Pelo menos eu peguei um cajado novo pra mim, por ter dispensado a Morrigan temporariamente acontece, isso não é nada legal Mas vamos lá gente, antes de a gente começar, aproveita, já se inscreve no canal, já deixa o joinha no vídeo Compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo, que ajuda muito a gente a continuar fazendo as coisas aqui no canal Agora sim, vamos lá explorar a Corrida de Magos sem a Morrigan Isso vai ser uma tristeza Eu deveria andar com o Alistar, eu deveria andar com o Alistar Mas e a preguiça? No meu caminho Pronto Eu já ia falar, elas explodem Eu literalmente estava pronto de falar, elas explodem Eu vou arrumar uma tática pra Winnie Aura heróica, aura heróica Blá blá blá, aliados sendo atacado Beleza Revitalizar, aliados com magia Alvo, aliado Herói Que estranho Mas enfim, herói Condição Qualquer Usar habilidade Ela não tinha outra, eu tinha upado Olha só Tá Quando o herói Quando o herói estiver Ai, cacete Estava certo Herói, condição Vida, nível de energia Ou magia Inferior A 50% Usar Revitalizar Em massa A ofensiva A ofensiva Da heróica Só aumenta ataque Tá, agora Pegamos um level Eu precisava de 36 De magia Não era? Não, 34 a princípio Aí agora eu posso ter a nevasca 36 Se eu não me engano É numa das magias de espírito de entropia que precisa Maravilha Vai ser essa Mas Então O negócio vai ser Tá com a força de vontade Que a astúcia não serve pra mago, né? Constituição é interessante Mas vamos tacar 3 pontinhos de força de vontade E Aí a gente arruma isso E pronto Também adquirir mais uma janela de táticas Gente, vocês podem se mexer, tá? Tá Agora Vocês não podem mais se mexer Quero testar o Cast Time Disso aqui O Winnie pra cá Alistar pra cá Deliana pra cá Não foi exatamente o que eu esperava Eu ia usar a bola de fogo Uso o cone de fogo Liliana Você ataca essa daqui Com Essa daqui Que tem chance de derrubar Você também ataca o Winnie Alistar fica parado por enquanto Porque eu não sei exatamente os efeitos dessa nevasca E a minha câmera desfocou por algum motivo Se eu poder... Ah, agora ele congelou 3 anos depois Includiram Tranquilo Sem problemas Tá, mas ela realmente Congela E aí aparentemente Deixa um vaporzinho legal saindo Deixa eu ver se fala aqui Uma tempestade de gelo Que causa dano com o Tim Eu esperava Diminui a velocidade de movimento Enquanto concede bônus Para a defesa e resistência ao fogo Os alvos podem cair Ou ficar congelados A menos que passem por um teste de resistência física Fogo amigo possível Então Ah, tem resistência extra ao fogo O que faz sentido Bom, esses códices aqui Eles vão ser todos Secundários Mas, dando experiência Eu sei que tem mais abominações aqui Mas eu gostei da coisa Eu ainda vou ter as magias de raios Como você diz Isso vai ser feito Muito bem Isso aqui não faz nada Ou esqueceu alguma coisa Tem um flactério aqui Ah, tá Isso aqui Que foi o bagulho Isso vai ser feito Convocando o primeiro Ponto de entalhe Eu vou ter isso Tá Esse não deu o dano, né Agora, deu Muito bem Tem uma ordem pra essas coisas? Tá, então talvez eu tenha que ativar esses quatro, começando por aquele. Não. Exato. 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 Será que vai ativar de novo? Tá, e agora temos a convocação do segundo, tá? Peraí que é importante apertar o botão aqui. Um pedaço de bilhete Códice atualizado Um relacionado a missão Vigia do alcance Mais uma dessas coisas Do alcance Estou lhes dizendo, é um teste com uma convocação Por qual outra razão As lições seriam canceladas E aquela explosão com o Ué, eu já li Não, não, não Encantador imediato Dorval sucumbiu repentinamente a uma doença Dos pulmões, essa lamentável Perturbação na ordem descendente Direta da fundação da torre Deve ser considerada como uma oportunidade O círculo renovará os métodos Para tratar melhor das ocasiões Muitos rituais continuam valiosos Mais alguns, os dois sinos Lamento de Garno, Vigia do alcance Benford Da Ten Pouco ou nenhum Benford Da Tem pouco ou nenhum significado Em nossos textos Andaremos para frente Como Dorval teria desejado E nos devotaremos a essas E outras cerimônias Para a época que deixamos Sem inventários Os pertences deles Estão sendo transferidos À biblioteca pública Para o benefício de todos Exerto A declaração do círculo Dos magos Segurança produtora Blá, blá, blá Ravisca no canto Alcance de novo E velho Eles não sabem Idiotas Profissões enfraquecidas Exerto é uma palavra tão bonita, né? Tá, convocação do segundo Muito bem Eu vou fazer isso Ahn... Tá, não Não era nesses Tá, aqui Ahn... Vamos todos correr Novamente Eu utilizaria Tempestade de Gelo Leliana já pode atacar Winnie já pode me curar Vale estar Fica por aqui Na verdade Ahn... Isso tá pronto Ahn... Eu deveria ter invertido a ordem Eu deveria ter usado Sou eu bola de fogo Depois Ter usado A tempestade Teria sido melhor Então eu vou tentar correr E usar um cone Deu certo Deu muito certo Eu sei que eles ficam mais resistentes da bola de fogo Mas o mais resistente é o que eu quero dizer Se une É verdade, eu não deixei eles se mexerem É verdade, a Winnie não tá usando Eu prefiro que a Winnie não use o Mício Arcana Eu ia falar Ela não tá usando o Mício Arcana E ela Tá, é melhor Novo Códice Promessa Soberba É uma nota O Dredd nos mostrará Ah, sim Eu vou achar várias dessas Não sei quais notas são Tá, então Devo ter que Abrir um desses Agora De primeira Então talvez esse Seja o do segundo Muito bem Ou talvez agora Ter um código Droga Cliquei duas vezes Eu vou fazer Eu vou fazer Não É Dois pro segundo E três pro terceiro Faz sentido Tá, então É algum dos itens Que tá lá no início Muito bem Vai ser um processo Talvez o item Que eu usei Aí as pessoas Que sabem Que é tipo O Filactério Fala Mano Não é possível Que ele tá passando Na frente do bagulho Sem fazer o bagulho Talvez a ordem Ali possa ser Diferente Também E aqui ele seja Um Dois Que eu tenho Que clicar Mas eu tô clicando Em ordem errada E por isso Que não tá ativando O segundo Mas por enquanto Já que esse é o que ativa Só falta testar A estátua Testaremos A estátua E era exatamente A estalta Foi o último Mano O segundo É o trapaceiro Excêntrico Que me deixou Nada Me atualizou O códice E eu não consegui Nem clicar Na porcaria Do códice E era relacionado A missão 287 Ciências da convocação Segunda metade De um livro rasgado O segundo Convocação Se acenderá Com o ritual Ritual de inicialização Se a ordem estiver Incorreta O ritual Se inicializará Exercício 1 Recorra a fonte De convocação Selecione a segunda Passagem do tom De personagens Escrituais Na segunda Instante Passem as mãos Abertas Pelas primeiras Recorra a fonte De convocação Recite o raro Chamado de Tr Coloque Exercício 3 Alerte O mago Veterano Sobre o início Alerta Alerta Palhaço Recite a segunda Passagem Do grande Bestiário De Elvorn Textos Selados Da terceira Traça O símbolo Escolhido Na mesa Então Livros Terceira Símbolo Da mesa Escriptorios Eteriales É o primeiro Não Está ali Também Então Coloque um Tufo Aspiri Tá Filactério É o último Mesa O segundo Bestiário De Elvorn Tem alguma coisa Com esse nome Tem Então Bestiário Mesa Espíritos Sei lá o que Filactério E aqui Deve vir Um Revenant Não Escriptorio Alguma Coisa O Bom É que Dessa vez A gente Vai Estar Longe Dele Da Tempo De Fazer Minha Conjuração Não era filactério? Porco espírito, equivalente ao comedor das profundezas que desevanece. Agora o porco espírito pode conter joias menores, presumidamente misturadas a partir dos elementos que desevanecer. Tais criaturas, tá. Uma entidade amoral que se deleitam observar um desconforto. Ué. Primeiro, filactério do aprendiz. Besteário. Será que eu demorei? Mesa. Scriptórium. Filactério. Será que são só os três? Ah, estátua! Nossa, eu pulei a estátua My bad, my bad Filactere é a última, a estátua é o penúltimo Perdão Nossa, eu realmente não tinha prestado atenção Para ver que tinha a estátua lá Vamos salvar aqui, né? Já está todo esse tempo aí de novo Tudo bem que eu acho que vai ser melhor Eu vou salvar antes de eu clicar no Filactere Na real, não custa salvar de novo Jogadores veteranos salvam quatro ou cinco vezes Antes de fazer a coisa mesmo Porque a gente não vai confiar na porcaria de um save automático Manual, né? Estátua 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 Eu vou tentar E aí arará cara grande coisa uma porca bosta Vou tancar ele, só pra mostrar que não é de nada O que é que eu estou usando? Ahn... Essa aqui, maravilha Dois de magia que que eu to usando? Dois de magia muito interessante Eu roubo os personagens tudo pra mim mano Ah restrição Winnie Droga eu não vi que era o item dela Acontece Tá, não tenho o que fazer mais nada né Mas vamo clicar uma última vez Pra me enviar as dúvidas O bagulho se ativou. É, só isso. Pode se ativar, mas não tem mais o que fazer. Não tem mais nenhuma chama de invocação. Vamos dar mais um passo na torre. E olha quanto bichinho lá no meio que a gente já tá vendo. Winnie, faz o seguinte. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Aba a porta. Não, é o zero. Sim. Está esse gombinho. Está esse gombinho. Pensa na hora que eu tiver o de gelo, que é o certo. Por que o Alistar tá parado, sendo que eu já deixei eles se mexerem? Eu realmente não entendi. Alguém falou Dami Nardia, meu amigo? Nice! Todas as vezes que eu tiver que eu como, eu tiver essa possibilidade. Tudo bem que eu não tô ganhando loot nenhuma, não sei se isso tá sendo só azar mesmo em RNG, mas tô triste. Mas todas as vezes que eu tiver como setar o campo de batalha... Temos o quarto a chamar. Vamos convocar o quarto. Mas enfim, toda a vez que eu tiver como... Chamar o trem... Tipo, preparar o campo de batalha e tal, é um poder muito grande. Se eu usar gelo, raio e fogo nessa ordem, é melhor ainda. Eu vou ter a tempestade de raio. Aos aprendizes é permitido e esperado que intencionalmente controlem um espírito menor, contando que isso aconteça dentro dos confins seguros da biblioteca. A colocação de estandos permite a mobilização passiva e a purgação emergencial de qualquer entidade e indústria. Cuidado! Este exercício não deve ser ordenado durante a manutenção ou, no caso de outro roubimento da estrutura da biblioteca. O perigo que uma convocação incorreta representa, particularmente durante o exercício 3, é extremo. Ah, mas não temos o exercício 4. Esse foi o exercício 4. Sempre bom a gente clicar uma vez a mais. Eu vou fazer isso. Isso vai ser feito. Será que vai ser a mesma ordem de convocação do exercício 3? Como eu já tenho aqui lá do outro lado, vamos tentar a mesa. Não, não é a mesma ordem. Espera aí. Eu sou um anta. Funciona, não funciona? 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 Funciona. Funciona? Eu vou fazer isso. Estou pronta. Eu vou fazer isso, rapidamente. Eu vou. O que agora? O que agora? Como você disse? Falta só a estátua, né? Dois. Três. Eu não usei a mesa? É direto isso? São só esses três? Não tem mais nada aqui. Um. Tem que centralizar. Dois. Três. Três. Quatro. Não. Um. Dois. Três. 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 Tipo. Eu usei a Lactério. Três. Tipo. Não, faça isso, faça isso. 1 2 3 Leliana 4 4 4 4 Ou toda vez que eu clicar aqui vai. Não, é isso mesmo. Não, calma. É, isso aqui não é. Cara, eu tô perdendo alguma coisa. Eu devo estar deixando passar algo muito óbvio. Bom, de toda forma, é o que eu tenho pra testar, é clicar no bagulho de convocação. Eu testarei. Eu acho que eu apanho, eu acho que o que eu mais apanho na vida é esses puzzles. 1 2 3 4 Mesa 1 1 2 3 4 3 4 5 6 8 9 9 10 Isso vai ser feito. Quatro. Dois. Três. Quatro. É aqui! Ah... Liliana, vai lá pro círculo de convocação. Tá, toda vez que eu achar um símbolo a mais, agora eu já sei o quarto. Eu demorei a pensar que podia repetir, né? Eu tento convoca. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, talvez. Esse não é o cinco. Um. E se for uma repetição? Certo. Certo. Não, não é uma repetição. É bom saber que não é uma repetição. É bom saber que não é uma repetição. Eu deveria ter arrumado eles na ordem dos cliques. Estalta. Está começando. Não. Falta mais duas opções. Um. Um. Animal. Um. Igual afirma. Um. Um. Ham. O informacióne bará é. Obó! Do porquê eu odeio o RNG, né? Tipo assim... É mútuo o sentimento de ódio do RNG em relação a mim. Como você diz. Pode ser a Winnie, em segundo. Pode ser a Winnie. Eu sou idiota. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1? Não, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Não, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Caçamba! É só porque é o primeiro, ele reinicia a série. É só porque é o primeiro. Não, não, não. Não, não. É só porque é o primeiro. É só porque é o primeiro. Porque quer ver se eu clicar aqui? E voltar nele e reinicia. Reinicia. Como você... Feito. Mas espera! Então... Hum? Beleza. Aí eu venho aqui. Comecei. Comecei. Eu caguei o trem. Eu caguei o trem. Imediatamente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É iniciado. Eu posso começar o quarto em mais de um lugar. Eu posso começar o quarto em mais de um lugar. Eu posso começar o quarto em mais de um lugar. Como você disse. Ahn... estátua. Então eu posso começar aqui. E vim por exemplo pra cá. E aí pra cá. Espera aí gente. Essa admito eu tentarei olhar. Porque assim. Não tem tantas combinações assim. Que eu não tenha testado. Tá. Vamos tentar aqui. Eu achei uma... É isso que eu fiz! Eles falaram pra... Tem uma... Uma thread falando que... Uma post falando que... É bom reiniciar. Se der errado a quarta. Então... Vamos lá. Ahn... Então a gente começa aqui. É melhor aqui. Aqui. Aí a estátua. E o bestiário. Entrete aqui. Você, como diz. Boa. Exame do vídeo. Tem um treinador uma vez. Tem deeply complexo. Tem um treinador. Ohn... Tem um treinador de rapidez. Tem ón. Tem um treinador de rapidez. Ah, isso é bem raro, o que? Eu não deveria estar aqui, não certo de tudo. Descobriremos, porque depois de fazer tudo isso, se eu nem falar com ele, venham todos, venham todos. Oh, isso é bem raro, Rawkwood, o que? Oh, isso é bem raro! Oh, 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 oh... É sério que é só isso? Ele não me deu nada. O que é saber? O cara me fez passar esse trabalho e tudo. Por nada. Vamos tentar roubar um espírito. Quantos aí podem dizer que já roubou um espírito ali? No Pix Pockets. No Pix Pockets ainda, que eles se chamaram de Punga. Punga é uma palavra muito boa. Devo admitir que Punga é uma palavra muito boa. Mas no Pix Pockets é melhor. Corre, Leliana. Corre, Leliana. Ué, não cliquei? Oh, isso é bem estranho. O que? Eu não deveria estar aqui. Não certo de tudo. O objetivo é roubar ele. Anotações do Conde Presságio Livros a dosar para futuras diligências. Compostura perdida. Livro de frases freudanesas para horrolesianos. Não se devem ofender. O senhorismo em potencial. Criando espíritos nas emendas. Dois terríveis mesmos. O dono da floresta. Verdade e lenda na busca por Arlatan. Sobre eventos. Conversa, piada. A origem desta. Saber mais do que todo. Sem parecer um imbecil. Nunca consegui tempo para ler este. Talvez exista. Objetos. Tá. É isso. Na moral. Todo esse trabalho. Pra isso. Ah, vamos embora. Estou gostando cada vez menos da Torre dos Magos. Você ouviu isso? Acho que há alguém perto aqui. Ah, é o Owen. Ele vai falar um monte de coisa agora. Do estoque e do que aconteceu. É, tá bagunçou o estoque. Porque basicamente tá acabando tudo. O que que você tá fazendo aqui? Eu estava tentando arrastar, mas não havia nada que eu podia fazer. Eu tentava sair quando as coisas ficam quietas. Isso foi quando eu encontrei a barriga. Não encontrei outro caminho. Eu volto ao trabalho. Oh, Wayne. Você deveria ter falado algo. Eu teria aberto a porta para você. O estoque é familiar. Eu prefiro estar aqui. Maldade, mano. Os lobotomizados caras. O que que parece que você está bem? Eu prefiro não morrer. Eu prefiro se a Torre derrubar ao jeito que estava. Talvez Nial nos salvará todos. Nial? Eu não sei. Mas ele veio aqui com vários outros. E tomou a litana de uma droga. Ah, é verdade, Lita. Mas ele protege da minha dominação. É a magia de sangue aqui? Eu não sei. O Nial estava na reunião. Ele saberia. A magia de sangue. Nossa, eu tô level abaixo do que eu tava da outra vez na Torre, mano. Aquele ogro no final é difícil. O que eu devo fazer agora? Eu vou encontrar Nial. A litana nos dará uma chance de lutar contra qualquer magia que encontramos. Eu desejo você sorte. Talvez isso vai acabar logo e as coisas voltarem ao jeito que eles eram. Adeus. Adeus. Eu gosto dele. Ele é legal. E aí eu vou saquear os cadáveres. Retrato manchado com água. Um homem vestindo peles e uma coroa pesada. Acontece. Não tem mais nada pra eu saquear aqui, não. Agora sim, depois de toda aquela perda de tempo. Ali temos alguns magos de sangue. Vamos dar sequência na Torre. Porém, fica para o próximo episódio, meus queridos. Por hoje, eu finalizarei por aqui. Acabei tomando mais tempo do que eu gostaria nos quebra-cabeças. Eu sou péssimo com isso. E eu demorei a perceber que poderia ter mais de um start. Mais de um início pro bagulho. Mas eu tava indo relativamente bem ali. Eu ia encontrar desde que eu não tivesse ficado tão afeiçoado ao começar daquele livro. Eu ia acabar encontrando porque tava fechando, sabe? Dava pra fazer um 2, 3, 4 e não sumonava. E aí eu ia simplesmente trocar. Ia testar. Só que por questões do vídeo eu preferi procurar. Então assim, não tava tão longe. Não tava tão longe. Não seria algo tão difícil. Mas se alguém for fazer aquilo, deixa o assalto preparado. Porque aparentemente só de conversar o brother não fala com a gente nem mesmo. Eu sinto um nago, né? Então tá aí. Sumando os três. Deu bom. De alguma forma. Por alguma sorte. Eu só vi que tinha o quarto porque eu cliquei uma vez extra lá no pedestal. Porque eu não me lembrava dessa parte. Então assim. É uma historinha. Parabéns pra nós. Deve ter dado uns 50 dias de experiência também. Valeu a pena. Vai de toda forma. É isso gente. Muito obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. Eu prometo que eu tento parar de bater palmas na frente do meu microfone. É uma possibilidade. Tchau. 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 Tchau.